Em 2014, 2015 e no ano de 2016, o William Ataíde foi rei momo do carnaval. Em 2017, o William, nós não tivemos carnaval, mas sentiu falta do folclore mais importante do país? Ah, senti muita falta, porque a cultura para a nossa cidade é muito importante, né? É, carnaval para a minha cultura, sempre, estou no carnaval há muitos anos, como diretor de escola, agora como rei momo. Eu acho que vai voltar essa cultura, tem que voltar, para a nossa comunidade ficar mais feliz. Aliás, a própria comunidade sente falta, né? Sente falta, aqui por exemplo, é mais de 4 mil pessoas aí que vêm para o nosso carnaval. Agora o carnaval em Santos, em outra data, é importantíssimo para o Cubatão, porque todos vêm para cá, isso aí até é bom para o turismo. Agora, William, eu não entendo nada, a minha opinião é que você não tem tamanho para ser rei momo, né? Você emagreceu bastante, mas enfim, como fazer para participar, por exemplo? Para rei momo? Ah, tem um concurso, todo ano tem um concurso, né? E você tem que ter simpatia, samba no pé e carisma, o importante para você ser rei momo. Isso é da cidade, né? O mais importante é isso. Pretende continuar? Ah, se for pelo bem da nossa comunidade, sim. Se não, volto para a minha escola de samba e vamos fazer carnaval.